Olá pessoal, o que eu venho ensinar para vocês aqui hoje é que fazer esta máscara extra, certo? Então, eu vou ensinar a fazer em pano, olha, fiz de pano um elástico, uma marca de costura, tá vendo? Aqui assim, fiz ela, várias, várias, olha, vários modelos, várias cores, ó, com elástico preto, com elástico branco, aí você fala assim, Ana, eu não tenho máquina de costura, eu não tenho quem vai costurar, então, eu vou ensinar a você fazer assim, ó, com o grampeador, olha, certo? Aqui, ó, com o grampeador, e você vai usar igual, ó, que tal? Então, com o grampeador, não tem o grampeador, faça com papel toalha, que a minha amiga Pathy, do canal Pathy AIJ, ensinou a fazer com toalha de papel, eu fiz uma aqui com toalha de papel, mas eu já doei para a vizinha, para poder ela aprender a fazer, porque a gente tem que ser solidário, então, mas aqui no canal, agora, seguindo o vídeo, você vai aprender a fazer, todas essas, essa de pano, quem não tem uma avózinha, uma mãe que sabe fazer, não tem marca de costura, costura na mão, não tem elástico, borrachinha de dinheiro, papel, e olha, eu não sou egoísta, eu já cortei esse tanto de tecido, eu vou sair de viagem hoje, vou levar, porque se eu encontrar um amigo que não tem nenhuma, eu vou fazer para ele, vou dar umas borrachas para ele aprender a fazer, a de papel, que a Pathy ensinou, entendeu? Então, eu tenho aqui as minhas, lava, usa, foi lá fora, usou, veio e voltou, tira, vai ali no carote do caminhão, eu estou falando para quem está no caminhão, mas quem está em casa, lógico que é mais fácil, vai no carote do caminhão, põe lá o líquido da louça, limpa forno, esfregou, lavou bem, torceu, pulveriza álcool ou vinagre, sacode, pendura ali dentro do caminhão para enxugar, aí, quando ela estiver seca, não passa o secador de cabelo, não tem o secador de cabelo, é melhor do que não ter nada, não é? Já está esterilizado ali com vinagre, com álcool, é melhor que não ter nada, então, eu já estou prevenida com as minhas, e agora, assiste o vídeo aí, que eu vou ensinar você a fazer, a de papel, que a Pathy ensinou, a de tecido costurado na máquina, e a costurado na mão, e a grampeada, meu Deus, Ana, eu estou num lugar que eu não tenho pano, eu não tenho pedaço de pano, não tem nada, sabe o que você faz? Sabe? Muito simples, pega uma camiseta dessa daqui, uma camiseta, uma blusa, uma camiseta, mede a tesoura, corta com a tesoura, não tem tesoura no caminhão, corta com a faca, corta com a faca, dobra do jeito que eu ensino, grampeia e coloca, mas não ande sem a máscara, vamos acabar com esse vírus, ajude, gente, está todo mundo em pânico, então, olha, partilha aí com quem precisa de uma máscara, porque, assim, aqui na Espanha e ali em Portugal, não se acha para comprar em lugar nenhum, 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 não existe, então, ensine as pessoas a fazer em casa, para se prevenir desse vírus, aí no vídeo eu estou ensinando passo a passo para você fazer, partilha o vídeo aí, pessoal, para que as pessoas não se contaminem, combinado? Então, o que que eu vou precisar? Elástico, dois pedaços de elástico, certo? Não tem elástico? Use isso daqui, ó, aquelas borrachinhas que você compra em qualquer loja, também serve. Aí, o que que acontece? A pessoa não tem máquina de costura, mas pode ter em casa um grampeador ou uma agulha com a linha. Então, eu vou fazer com o grampeador, que é mais fácil. Então, tenho aqui as duas partes, né? Vou fazer, deixa eu ver se minha mão tá na frente, né? Vou fazer assim, ó, uma dobra, duas, três, assim. Três dobrinhas, igual vem na, ali na, naquela que a gente compra. Aí, eu vou vir aqui, ó, vou grampear. Vou grampear essas dobrinhas. Grampeei uma, grampeei duas e a terceira escapuliu, mas eu busco. E grampeei a terceira, certo? Ficou assim. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto. Já fiz do outro lado, porque na hora que você botar no rosto, ela vai fazer isso, certo? Agora, eu vou aparar com a tesoura. Eu tenho essa tesoura de dentinho, vou aparar com ela. Mas, você apara com a tesoura que você tem aí. Hã? Então... Vou aparar aqui, bem bonitinha. Aqui tá certinho. O que que eu vou fazer agora? Vou colocar os elásticos, né? Os elásticos. Então, se você tem esse elástico, você vai vir aqui, vai grampear esse elástico aqui e o outro aqui, certo? Um do lado de cá e o outro do lado de cá. Vou grampear e trago grampeada. Vamos lá. Vejamos. Está pronto. Opa! Saiu aqui. Não ficou bem grampeado. Vou grampear de novo. Sabe que, às vezes, o grampeador não prega, opa, não prega direito. Olha, eu já tava terminando de gravar meu vídeo. Quando um colega lá do Amigos Europecia postou uma coisa, olha que prático. A melita de fazer café. A minha é natural, né? Que é por causa da ecologia, essas coisas. Mas, você pode usar tanta branca quanto essa. Olha. Vamos fazer máscara? Vamos fazer máscara com a melita. Olha aqui. Pega a melita. Fura um buraquinho aqui. Fura outro buraquinho aqui. Pega um pedaço de barbante, de linha, do que você tiver. Amarra de um lado para o outro. Deixa a parte de pôr por trás da cabeça. E ela vai ficar assim. Vamos ver? Olha. Então, vou colocar a minha, tá? Que tal? Estou de máscara. Usou. Jogou fora. Gostou da ideia? Da melita. A melita não tá em falta no supermercado. Pois não? Então, ó. Faça a sua. Quatro opções de fazer máscara. Você só vai andar sem máscara se você quiser. Então, tá pronta. Ó aqui, ó. Daqui a pouco eu vou ali botar no rosto pra vocês verem. Tá pronta a nossa mascarina aqui, ó. Vendo? Ah, isso aqui você pode lavar. Lava. Lava com água e sabão. Depois, se quiser passar o ferro, o engomador, esteriliza. Ou passa o secador de cabelo pra ter uma tintura. Pra dar uma esquentada. E usa de novo. Agora, eu vou fazer pra quem não tem grampeador. É o mesmo processo. Olha. Fazer as três dobrinhas. Não é? Fazer as três dobrinhas aqui. E o que que você vai fazer? Tem muita mamãe aí, muita dona de casa. Que tem uma agulha. Ó. Que fácil. Ó. Uma agulha. Vai dar os pontinhos. E vamos costurar. Um. Isso é uma coisa que não vai precisar de força. Não é? Então, vamos costurar aqui, ó. Vou terminar. E já trago pra vocês verem. Ela costurar deste lado e do outro. Olha. Tá aqui. Costurei. Dei os pontinhos. Do outro lado. Né? Que depois, quando você põe no rosto, ela abre. Essa daqui, eu não vou pôr o elástico. Essa daqui, eu vou pôr a tal borrachinha. Que é pra vocês verem. Quem não tem um elástico, faz com a borrachinha. Eu já deixei até a agulha aqui pra ver. O que que você vai fazer? Vai pegar essa borrachinha. Vai colocar aqui dentro. Essa da borrachinha pode ser feita com o grampeador também. Entende? Tô fazendo aqui uma costurada e uma grampeada, né? Aí, conforme for a possibilidade que cada um tem. Vou virar pra aqui. Vou virar pra cá, pra dentro. Aqui. Virei, tá vendo? E vou dar os pontinhos aqui. Vou dar os pontinhos aqui. Assim, ó. Quer ver? Vamos lá. Vou fazer devagarinho aqui pra você ver. Vamos costurar aqui. Só pra borrachinha ficar dentro deste elo, né? Essa aqui é a parte de fora. A parte de dentro tá aqui dentro, né? Olha lá. Vamos lá. Um. Um. E pra fazer a bainhazinha, pra que a borrachinha fique dentro. Depois eu vou ali e vou filmar eu usando as duas. E vou mostrar também as de pano que eu fiz. Essa eu fiz tectel, mas você pode fazer em pano. Mesma coisa. Eu tenho as de pano que eu fiz na marca. Dei um noveio. Vou cortar a linha. E vou te mostrar. Olha. A alcinha ficou aqui dentro. Tá vendo? Agora eu vou botar a alcinha do lado de cá. Tá bom? Olha. Aqui eu fiz outra. Olha. Aquela em azul. Tá ali pronta. Fiz outra. Olha. Vou mostrar como fica. Isso aqui vem pra orelha. Não é? Aquela luz tá atrapalhando. Deixa eu apagar. Aqui, ó. Isso aqui você pode lavar. Passar a ferro. Seca com o secador. Steriliza também. Adielástico. E agora eu vou lá embaixo. Eu vou mostrar as outras que eu fiz em tecido. Então, olha assim, ó. Essas. Essas foi o que eu ensinei a fazer hoje. Agora ali. Costurar. Grampeada. Né? Ou costurada. Essas daqui, ó. Eu fiz em tecido ontem. Pedaço de pano. Coloquei elástico. Olha. Todas eu fiz. Se que lá, usa. Duas, três horas. Se tiver junto com alguém, lava. Um baldinho de sabão. Põe pra secar. Olha. Essa também. Só que eu fiz costurada. Olha. Olha que tantas que eu fiz. Tá vendo? Pedaço de tecido. E a que vem é essa daqui, né? Um papel também, ó. Isso é um... Quem conhece sabe. Isso é um tectel. Parecido com esse daqui, ó. Que eu fiz. E essas daqui, eu já fiz. Já separei pro meu filho que vai chegar. Pra ele também. Agora, temos essa daqui, feita de papel. Que quem postou esse vídeo foi a Pathy RJ. Lá do canal da Pathy RJ. Ela ensinou a fazer esse vídeo. Essa em papel. Papel toalha. É o mesmo procedimento com a borrachinha. Grampeia. Não é? E faz com a toalha de papel. Pega o quadrado do papel. No caso, eu coloquei dobrado. Dois papel. Dobra. Põe a borrachinha do dinheiro. E tá feito a sua máscara descartável. Essa bem prática. Gostei muito dessa ideia. Que ela publicou lá no canal dela. Eu fiz em tecido pra poder lavar. Costurado. Grampeado. Não é? Se você gostou, partilha aí com quem tá precisando de máscara. Que não tem. Porque a coisa tá feia. Ótimo. Se você gostou. ingeixa. Obrigado.